O sintoma dos flashes demora muito para melhorar? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Gula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal, canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então já aproveite para inscrever-se, deixar o like e também algum comentário sobre dúvidas da área da retina. Como você sabe, nós gostamos muito de responder aos comentários dos nossos espectadores e alguns casos especiais nós selecionamos para fazer vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Como é o caso de hoje, eu vou falar novamente sobre um sintoma que atrapalha muito as pessoas, que são sintomas relacionados ao descolamento do Vitrio. Se você acompanha o canal, você já deve estar cansado de saber que Vitrio é a gelatina que ocupa a parte interna do olho. Quando nós nascemos, o Vitrio é fortemente aderido à retina. E com uma certa idade, seja mais cedo, seja mais tarde, geralmente na terceira idade isso é muito mais comum, mas pode acontecer mais cedo, às vezes do nada, ou às vezes pessoas que coçam muito os olhos, ou que às vezes tem um traumatismo ocular, o Vitrio pode acabar se soltando da retina. E no momento em que o Vitrio se separa da retina, começam aqueles sintomas chatos das moscas volantes. Até tem pessoas que podem ter moscas volantes sem ter descolamento do Vitrio, e até por outros motivos, como por exemplo uma uveíte, que é uma inflamação dentro do olho. O exemplo mais clássico de uveíte é a toxoplasmose. Mas muitas vezes, quando surgem as moscas volantes de uma hora para outra, é porque o Vitrio está descolando. E um outro sintoma que costuma surgir quando ocorre o descolamento do Vitrio é a fotopsia. Fotopsia são flashzinhos, são luzinhas, principalmente na periferia da visão, e que acontecem seja com o olho fechado ou aberto. E é mais comum a percepção disso então no escuro, porque aí chama mais atenção essa luzinha piscando, e principalmente quando a pessoa mexe o olho rápido de um lado para o outro, porque aí o Vitrio dá uma chacoalhada lá dentro e acaba puxando um pedacinho da retina. Então a fotopsia é sinal de que o Vitrio está descolando, e em algum pontinho ele está tracionando, está puxando um pouco a retina, e aí quando ele dá um puxão, surge esse sintoma da fotopsia. É muito importante nós recordarmos que quando esses sintomas aparecem, está indicado fazer uma consulta com o oftalmologista para ver como está a retina. Porque juntamente com o descolamento do Vitrio, pode ocorrer uma ruptura retiniana, que é o início de um descolamento de retina. E se nós pegarmos a ruptura logo no início, ou até um pequeno descolamento no início, nós podemos resolver o problema aplicando laser, e assim evitando uma grande cirurgia, que é necessária quando a retina já está mais descolada. E esta pergunta é muito comum, por exemplo, quando o paciente tem uma ruptura na retina, é feito laser, e às vezes a pessoa espera então que com o laser os sintomas vão desaparecer logo após o procedimento. Mas a realização do laser em si não faz sumirem os sintomas, seja ele a mosca volante ou a fotopsia. Porque na verdade, para o sintoma da fotopsia, que são os flashzinhos, desaparecerem, é necessário que aquela parte do Vitrio que está puxando um pouco a retina, acabe se soltando ou de alguma forma acesse esta tração que está causando o sintoma. E para isso são necessários geralmente vários meses. Ou seja, após o surgimento das fotopsias, é claro que está indicado fazer consulta, também está indicado fazer acompanhamento durante alguns meses, às vezes até mais de um ano, talvez não com uma frequência tão grande, mas é bom ficar atento, é bom fazer revisões periódicas, mas de qualquer forma vai levar alguns meses até que este sintoma desapareça. Se nós consultarmos, por exemplo, o site da Sociedade Americana de Especialistas em Retina, lá consta que levam três meses pelo menos para assumirem os sintomas de fotopsias, ou seja, os flashzinhos após o descolamento do Vitrio. É claro que isto é muito relativo, já vi pacientes onde este sintoma desapareceu muito rápido, já vi pacientes também se queixando durante muitos meses do sintoma de fotopsia. Mas de qualquer forma, o importante é você acompanhar com o oftalmologista e saber que está tudo bem com a retina, e que mais cedo ou mais tarde este sintoma vai parar de lhe incomodar. Da mesma forma, o sintoma das moscas volantes não desaparece de uma hora para outra, este sintoma até para desaparecer por completo é mais complicado, a maioria dos pacientes continua a longo prazo enxergando as moscas volantes. É claro, numa quantidade muito menor do que no início, mas é muito comum estas mosquinhas perdurarem por muito tempo. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para escrever um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Evítrio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho